Eu sou louco por você O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar Moleca, sem vergonha, a caceteira do forró Eu sou louco por você, nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, 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 fazer desse amor meu mundo e sonhar